Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplayzinho no Magic League, Get to Win Arena, exatamente dessa vez eu lhes trago aqui um gameplay com o Mono Blue, o Gin, que eu estou muito inclinado a chamar de Mono Blue Gin, tá, Blue Gin, Blue mais o Gin, faz sentido, deixa eu até botar um shield bonito aqui, aqui, show. E é o seguinte, qual que é o objetivo desse deck? O objetivo desse deck é rampar e fazer o Gin, ponto. Como é que a gente vai rampar? Bom, a gente tem aqui Altar do Panteão, Estandarte Heráldico, Lanterna Cromática e Simulacro Solene, são os 4 artefatos que a gente vai usar para rampar. Mas, nem só de ramp vive o homem, a gente precisa segurar o jogo também, então a gente tem aqui 4 Barrim, Arquimago Tolariano, que entra voltando alguma criatura para a mão, e se no final do turno alguma permanente voltou para a nossa mão, a gente compra uma carta. Normalmente, você vai baixar ele para dar um bounce em uma permanente do seu oponente, tá, então, você pode baixar ele e dar um bounce em uma permanente do seu oponente para atrasar o jogo do cara. Ou, você pode dar um bounce em uma criatura, o Simulacro Solene, quando entra em campo, procura terreno, você pode voltar o Guedwick, por exemplo, para comprar mais cartas, você pode voltar um caloteiro, por exemplo, você usou a habilidade do caloteiro, voltou a coisa do cara para a mão, depois baixou o caloteiro, faz o Barrim, volta o caloteiro para a mão, e aí você pode fazer de novo a aventura, e, obviamente, temos o Ginn, o Guedwick e Manipulação em Massa, que são as cartas que vão ganhar o jogo para a gente, 26 terrenos é bastante, mas não se esqueçam, é um deck ramp, a gente não pode perder a lane de drop, e nós temos, obviamente, aqui, Queruga, o Macrossábio como companheiro, 5 mana e 5, 4, ele vai entrar em campo e a gente vai comprar uma carta para cada permanente de custo 3 ou mais que a gente controla, mas, para isso, a gente só pode usar permanente de custo 3 ou mais, por isso que nós não temos Opt, não temos Esconjurar, não temos nenhuma anulaçãozinha leve, então, é mais ou menos isso, a gente está usando aqui o caloteiro para burlar um pouco o sistema, né, porque a aventura custa 2, mas o custo da carta é 3, e é mais ou menos essa a ideia, belezinha? Se você, por acaso, quiser montar esse deck, eu recomendo fortemente que você compre as cartas na Card Kingdom, uma das maiores lojas de Magic do mundo, vai estar na descrição do vídeo, o link da Card Kingdom, só de você clicar no link você já me ajuda, então, se você quer ajudar o meu canal, pausa o vídeo, vai na descrição, clica no link da Card Kingdom, só clica, eles vão ver que vocês chegaram até lá através do canal, é claro, se você quiser navegar pelo site, se você quiser comprar alguma coisa, é uma loja muito boa, confiável, bonitinha, mano, sensacional, então, confere lá, que você vai gostar bastante, belezinha? Eu acho que de resto é isso, fique aí com a nossa gameplay de hoje, com o Monoblue, o guinho. Agora sim. Não tenho, Rodfer, não tenho não, mano. Tem lanterna cromática só pelo ramp mesmo, cara, tem lanterna cromática só pelo ramp mesmo. Não, eu acho que o Arena não é pouco valorizado não, cara, o Arena, ele é um jogo muito bom, assim, eu acho que os jogadores de Arena são pouco valorizados, eu acho que a Wizards deveria ouvir um pouquinho mais a comunidade, quando a gente reclama em relação à economia, em relação aos bugs, tá ligado, esse tipo de coisa, assim. Fala, Will Wayne, beleza? E aí, Calanguinho, tamo junto, mano. O que você acha de um Tefere no passe? É muita sacanagem, mano. Tefere no passe, meu Deus. Bom, a gente usa vários, a gente usa vários ramps de custo 3, porque a gente realmente quer fazer um ramp no turno 3, tá ligado, mas... Quando não vem... Qual seria o problema da economia do Magic? Eu acho ela generosa, dá pra ter um booster por dia, mais algumas cartas aleatórias. Nesse sentido, eu também acho que ela é generosa, cara. Eu acho que ela peca quando traz cartas demais, como tá acontecendo agora, por exemplo, com o Jumpstart, né? É uma economia que ela já vem completamente quebrada. Pois é, Eduardo, exatamente. Tranquilo, sem problemas. Cara, pra mim isso funciona bem. Não funciona tão bem se ele matar o Solem, porque por mais que eu compre cartas, o meu problema nesse jogo não vai ser falta de carta na mão. O meu problema nesse jogo vai ser resolver as minhas mágicas. Então, se ele faz, tipo, um ato cruel aqui, se ele faz alguma remoção aqui, por exemplo, ele já tá batendo 5, já tô a 13. Qualquer play relevante que eu fizer no próximo turno, ele vai anular. Então, talvez o meu próximo turno seja, tipo, meio que... Só baixar a lane, passar o turno pra fazer um caloteiro, sabe? Uma barata assim. Tem muita coisa que lida com esse simulacro agora. Esse é um jogo que, se eu controlar o início dele agora, a gente tá muito bem equipado pro metagame, pro final do jogo. Ok. Cara, eu posso deixar ele comprar uma carta ou posso trocar aqui? Sendo bem honesto, eu acho que eu prefiro trocar aqui. Eu dou uma carta pra ele, isso é bem ruim. Mas é uma carta menos, uma criatura menos que vai crescer e vai me incomodar. Ok. Isso não muda nada, ele perdeu uma carta só, não era pra ele ter feito isso. Não fez o menor sentido. Realmente não fez o menor sentido. Tudo bem, não encontrei o terreno, isso é muito chato. Aqui eu posso fazer o barrinho e voltar o polvo dele pra mão, pra atrasar um pouco o jogo do cara. E aí eu tenho o caloteiro ainda, pra quando ele baixar essa criatura, tipo, eu posso voltar em resposta a isso aqui, no futuro, por exemplo. Compramos o terreno, muito bom. Geekmatica! Obrigado pelo seu Prime, tamo junto, valeu pela força. Eu vou bater aqui. Não, na real eu não vou bater não. Ele pode fazer o degolador e o polvo e crescer o degolador. Ele teoricamente vai ficar 4-3. É claro que eu posso fazer o caloteiro em resposta, só que daí eu vou estar só atrasando o cara. Eu acho que eu não vou bater, ao invés disso eu vou fazer o Solem. Porque daí eu forço ele a ter o degolador e um counter. E se ele gastar um counter nisso, eu não estou necessariamente preocupado. Tá bom. Sem problemas. Eu preciso rampar pro Ginn, né? Não há muita necessidade de voltar isso pra mão dele. Cara, bate aí. Bloqueio. Você faz os seus bololos. Vou tentar, vou tentar. Se ele tiver um counter, tudo bem. Pelo menos eu já bloqueei. E aí ele se tapa, eu compro a land, faço o Ginn e GG. É isso? Quer dizer, não GG, mas quase GG. Atlas. Valeu pelo follow. Na real, se ele fizer... Não, não. Isso aqui vai ficar barra 4, né? Então... Não, vai ficar barra 3. Então se eu comprar o terreno agora, eu só faço o Ginn e subo ele. Hihihi. Que delícia. Ele tem que ter exatamente uma carta azul de custo 1. Agora eu quero ver como é que você vai fazer pra lidar com esse Ginn, mano. Agora eu fiquei curioso. Agora eu estou muito curioso, cara. 7, 8. Vamos começar a rampar agora pra fazer os bagulhos ridículos. Agora é hora de... De meter o louco. Eu não vou fazer isso aqui nem nada. Poderia fazer um GADWK pra 1. E aí no próximo turno fazer um Croxa gigante. Eu acho que eu vou fazer um GADWK pra 1. Parece uma perda de, tipo, de recurso, assim. Tipo, ah, você está fazendo isso por quê? Tá ligado? Mas é uma criatura pra bloquear algum degolador que ele faça na passada. Ok. Isso, por exemplo, é bastante preocupante. Ele não pode ser bloqueado. Subiu o Ginn, leva o Ginn a 11. Ele bate 7. Acho que eu prefiro fazer o Ginn pro menos 6 aqui. É ruim, mas... É o momento que eu tenho pra... Isso aqui é exilado, né? Então... Menos 6. Triste, mas é isso aí mesmo. Não, esse deck é um monoblue, sim. Ele é um monoblue. Eu sei que tem várias cartas incolores, mas... É monoblue. Não entendo porque eles fazem isso no próprio turno. Medo do counter, talvez. Meu deck não tem counter, né? Não. Tipo, só pra me dar um alvo pro Ginn? Era isso? Você queria que eu matasse isso aí? É isso aí que tá... Essa é a parada? Não vou fazer o Keruga. Quer dizer, não vou fazer o Barrin, eu acho. Eu até posso fazer o Barrin depois do Keruga pra voltar a Keruga pra minha mão. Esse jogo aqui tá ridículo, né? Esse jogo aqui tá ridículo. Muita felicidade, esse jogo, mano. E aí no próximo turno eu baixo ela de novo, compro mais um monte de cartas. Ai, meu Deus. Que incrível. Cara, é muito valor, velho. É muito valor, cara. Muito valor. Shester, obrigado pelo seu sub, mano. Tamo junto. Valeu pela força. Cinco meizinhos aí com a gente. Agradeço demais. Tá bom. Tá tranquilo. Mesmo que ele mate o Barrin e bata no Guinho, o Guinho ainda tá safe. João, valeu aí pelo follow, mano. Tamo junto. Uro no passe. Caraca, mano. Uro no passe é sacanagem demais. Beleza. Tiozinho de pamonha. Obrigado pelo sub. Bom, nosso Planeswalker foi embora. S2, valeu, mano. Tamo junto demais. Obrigado pelos seis meses. Bom, nosso Guinho desfaleceu-se. Mas não tem problema. Temos mais Guins no deck. Encontraremos um. Logo, logo. Eu tô comprando tanta carta que assim, né, mano? Voltar isso aqui pra mão dele. Eu não sei se é exatamente o que eu quero fazer. Eu acho que eu vou primeiro de tudo aqui comprar algumas boas e velhas cartinhas. Mas eu já tô começando a pensar em umas groselhas groselísticas que vocês não estão ligados, mano. Cara, aquele momento que você tá fazendo o Guinho e ainda sobra duas manas, tá ligado? É porque você sabe que o jogo já tá bem estranho pro seu oponente já, né? Tipo, você faz um Guinho e ainda sobra duas manas, tá ligado? Tipo, e você tá jogando de Monoblue. Você não tá nem de Monogreen, cara. Rampar com verde é coisa do passado. Agora a moda é, mano... Monoblue Guinho. Que delícia. Toma três aí pra ficar esperto. Tô vendo se tem alguma coisa que eu posso fazer pra groselhar mais ainda. Eu poderia fazer isso, voltar o Guinho pra minha mão e fazer o Guinho de novo. Mas isso só volta pra minha mão no final do turno. Então não tem como. Então vamos só passar o turno por enquanto. Rouba as manas azuis dele. Não, isso aqui é só criatura e ou planswalker. Então não tem como. É verdade. Eu baixei um queruga antes do Guinho, velho. Meu Deus, é muita groselha. O tá com o Guinho, ele não vai deixar, cara. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Deixa eu lutar com o Guinho, mano. Não concede não, velho. Por favor. Por favor, não concede, cara. Deixa eu lutar. Não. Bom jogo, não. Não. Ok, bom jogo. Mas deixa eu lutar. Deixa eu lutar. Yes! Nem foi tão bom assim, na real, mas... Posso fazer o outro Guinho, se eu quiser, pra dar o mais três nele. Não tem por que não fazer isso. Tô com 21 cartas na mão ainda. Tá, tá bom. Não, na mão não. No deck. Ah, eu queria tanto fazer isso, cara. Eu queria tanto fazer isso, cara. Que delícia. Yeah! Iago, valeu pelo follow. Ultamos, Hug! Ele tá falando ainda, mano. Má fala, hein? Acho que se eu fosse o Guinho, eu falaria pra caralho também. Tem uns dois dias que eu tô caindo muito contra Mono White de Anjo. Você acha que esse deck tem futuro? Cara, competitivamente falando, não. No standard, no histórico, não vejo o deck de Anjo sendo fortemente competitivo. Tipo, no histórico até tem algumas coisas que te recompensam por jogar com decks de Anjo, mas no standard não faz sentido. Não tem nem como você montar um deck de Anjo, eu acho, sabe? E eu não tô ligado em nenhum outro formato que tenha um deck de Anjo forte, tá ligado? Que seja pelo menos Tier 2, entendeu? Então, não acho que não. Valeu aí, João. Tamo junto, mano. Obrigado pelas palavras, cara. O nome desse Monoblue? Cara, Monoblue Guinho. Monoblue Guinho? Ok. Flyers. Flyers são problemáticos. Very much problematics. A gente veio com dois caloteiros, que é muito bom. Exclamação Commander, Kledu. Essa lista ainda não está na Burning Man, mas eu vou colocar. Poderia voltar a Tolkien, mas eu vou voltar ao Observador, porque eu preciso de tempo nesse jogo. Essa é a minha prioridade aqui. A Tolkien eu posso voltar com o Barrin. Qual que seria a minha jogada alternativa? Deixar ele bater? Não. Vamos fazer o Barrin e voltar a Tolkien, eu acho. Posso voltar o Dovin também, mas... Não me parece uma boa ideia. Tipo, envolve ele perder o próximo turno inteiro pra fazer o Dovin. Só que daí ele só cria a Tolkien e bate um, tá ligado? Ou sobe ele e já vai a quatro, por exemplo. E aí eu não tenho uma boa jogada depois disso. Eu sempre gostei do Dovin, tá ligado? É, o clipezinho do Exclamação Commander tá errado, tá bugado. Mas foi basicamente esse textinho aí. Cara, eu não sei se baixar o Dovin é o certo, né? Por isso que ele subiu. E aí, Nazami, belezinha, mano? E aí, M? Belezinha, tamo junto, mano. A extensão pra ver o deck se tá funcionando. Vou abri-la agora. Tá, eu tenho quatro humanas. Com quatro humanas... Cara, que assim, eu posso bater dois no Dovin, sabe? Seria muito bom. Acho que eu tenho uma play aqui. Vou bater dois aqui e vamos ver como ele reage. Ele vai ou tomar, deixar o Guinho... O Guinho, o Dovin e a dois. Cara, se ele fizer essa troca, eu sou um homem muito feliz, cara. Ok, foi o que eu imaginei. Iago, obrigado pelo sub. Tamo junto, meu querido. Valeu pela força, velho. Eu preciso continuar rampando aqui. Continuem a rampar. Vamos lá. Vou voltar o bicho dele pra mão. De novo, com o objetivo de atrasar o jogo do cara. Se ele tiver um counter pro caloteiro, paciência. Vai ser muito ruim. Mas... Tá ok. Ok. Então... Só tem como ele ter... A última carta da mão dele tem que ser um counter pra essa jogada ser ruim pra mim. Mesmo que sejam mais dois, mais dois ou qualquer coisa assim, ainda não é tão horrível. Tá ligado? Perfeito. Tomamos cinco. É bastante dano. Ele pode fazer isso aqui de novo. Vamos lá. Temos que encontrar alguma coisa que presta. Porque tá começando a ficar complicado. Gatwick não é exatamente o que eu quero. Quatro, cinco, seis. Eu tenho dois caloteiros, que teoricamente funcionariam bem, né? Bom, eu não tenho como bloquear com o Barrin. Então eu vou tentar matar esse Dovinho aqui pra ver o que ele faz. Se ele jogar uma Tolkien na frente, pra mim já é vantagem, sabe? Mano, se ele der um Double Block aqui, eu... Nossa Senhora! Por que você fez isso? Caraca, mano. Você tem que me matar. No máximo um Jump Block, cara. Tá. Quatro, cinco, seis. Eu posso fazer dois caloteiros bloqueando essas duas aqui. Talvez... Ele tenha como fazer duas criaturas que voam. E aí isso aqui ficaria quatro, quatro cada um. E aí seria bem ruim. Eu não sei qual que seria a minha play, mas... Isso aqui põe terreno virado, né? Vamos só passar o turno, então. Vamos lá. Uso menos Dovinho. Se você subir o Dovinho, eu tô feliz. Comprar carta aqui. Ok. Tá bom. Ai, não baixa o Dovinho, amigão. Não baixa o Dovinho, não. Por favor. Sobe esse Dovinho, cara. Você precisa de cartas, mano. Nossa, mano. Ele sabe que eu tenho os dois caloteiros e ele subiu o Dovinho, velho. Essa jogada não fez o menor sentido. A menos que ele não bata, tá ligado? Ou bata só com o Marinheiro, por exemplo. Acabou... Eu acho que ele acabou de realizar a best-trade que ele fez. Mano. Ok. Ok. E eu troco pelas duas, velho. Caguei. Troco pelas duas. Esse bicho ia ficar comprando carta. Ia ser mó chato. Aqui eu faço assim. Voltar o Dovinho pra mão dele não é uma boa ideia. Eu posso fazer um Gedwick pra quatro. Ou fazer um Gedwick e um Solem. Eu acho que o Gedwick pra quatro é a melhor pedida. O problema é que no próximo turno eu tô tomando dois, quatro, cinco. Fazer um Barrin voltando isso aqui pra mão também não faz tanta coisa. Acho que é Gedwick pra quatro mesmo. Eu poderia fazer um, tipo, Solem e um Barrin voltando Solem pra minha mão. Não me parece uma boa ideia. Tipo, at all. Eu preciso achar as respostas pras criaturas dele. Puts. Três terrenos e uma mass manipulation não era exatamente o que eu queria. Tempo. Tempo. Vamos lá, cara. A última carta desse cara tem que ser um counter. Não é possível, mano. Se for o counter, deu ruim pra nós. Opa! Opa! Isso aqui fica vivo, né, mano? Não creio. Tá, calma lá. Joga o dois, dois na frente, cara. Pelo amor de Deus. Tá. Cinco, seis, sete, oito. Eu posso fazer um mass manipulation pra dois. E roubar esses dois bichos dele. Tá ligado? A jogada é... Se bobear até melhor, porque eu não perco o Gedwick. Tá ligado? Vamos lá. O Ginn, menos três. Ou manipulação em massa. Ah, não. Eu não posso fazer manipulação em massa porque isso aqui tem custo a mais. Pode crer. Ah, não. Tendo como alvo essa criatura... Ah, não. Todas as criaturas têm isso, né? Então vai ter que ser o Ginn. Tem que ser o Ginn. Ai, resolveu. Que delícia. Que delícia. É três mesmo? Dois, três, três. É isso. O único problema é que esse 1 barra 1 vai ficar vivo, né? Mas tá tudo bem. Eu acho. O cara tem dois... Comprou o segundo mais dois mais dois agora. Quer ver? Ele tinha um mais dois mais dois. Tá, ok. Ok. Eu ainda posso... Ele vai ter que bater um no Ginn agora, mano. Ele bateu um em mim, velho. Eu vou usar o menos três do Ginn no próximo turno, cara. Cara, o que você tá fazendo? Calma. Será que eu preciso usar o menos três do Ginn? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar voltar a token dele pra mão e vou usar o mais um do Ginn no observador. Mas primeiro eu vou tentar usar o mais um do Ginn aqui. Pra ver como ele reage. Perfeito? Nossa. Tá fácil. Tá, tá bem easy aqui. Só se ele fizer um caloteiro na passada, tá ligado? Mas aí contra isso não tem o que fazer mesmo. Tá. Caloteiro. Não. Eu ainda morro pra um caloteiro, tá ligado? Tipo, esse é o problema. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah! Caraca! Que incrível, mano. Incrível. Mano, monobluguin, velho. Com direito a ultimate de o Ginn, tá ligado? O bagulho é louco. Usa Mass Manipulation, rouba os terrenos dele. Mass Manipulation é só pra criatura e Planeswalker. Agente da traição é pra qualquer coisa, mas Mass Manipulation é só criatura e Planeswalker. Bom, meus amigos, eu acho que é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. E eu lembro vocês que nós estamos aí, cara, ó, a saga continua. Nós estamos rumo aos 10 mil seguidores no Instagram. E no momento nós estamos com 9.616. Então se você aí tá com o seu celular por perto, tá olhando pra ele, talvez, cara, pausa o vídeo. Ou melhor, o vídeo tá acabando já. Você pode, depois do vídeo, vai lá no seu Instagram e me segue. Tem foto do Chess, volta e meia eu posto algum unboxingzinho de algum produto que eu recebo. Mostro minhas coisas de Magic que eu tenho por aqui, de Magic físico, né? Então, cara, vale a pena. Me segue lá que você vai gostar. E me manda um oi. Manda um oi lá que eu respondo todo mundo, beleza? Eu acho que é isso. Então, muito obrigado, um abraço e falou!